Nós tivemos um atraso na entrega dos testes por parte da transportadora e hoje nós estamos realizando um mutirão de testagem para colocar em dia esses pacientes que ficaram sem ser testados na semana anterior. Então, no caso, só são os pacientes que estavam à espera mesmo? Isso, pacientes que passaram pela janela imunológica, que já tinham atingido a data de testagem, são esses que nós estamos fazendo o teste no dia de hoje. Até quando vai esta ação? Nós pretendemos encerrar hoje, hoje mesmo, colocar em dia esse quadro de testes desses pacientes que já estavam na janela imunológica. Então, o município agora recebeu uma quantidade de testes e essa situação deve ser normalizada aqui para frente? Sim, sim. Hoje mesmo, a nossa intenção é de hoje mesmo já normalizar a situação dos testes que estavam sem ser realizados para voltar ao andamento normal da unidade Sentinela. Tem quantidade específica de testes que o município recebeu? Nós recebemos mais de mil testes. A quantidade específica, ainda não posso te passar, porque a gente tem que finalizar a nota, mas tem mais de mil testes que foram recebidos hoje. Tem todo um critério para que os pacientes sejam avaliados e testados? Sim, sim. Essa marca nova de teste que nós recebemos hoje, ela altera um pouco o modo como a gente trabalhava antes. Antes, os pacientes podiam ser testados a partir do nono dia de sintoma. E nós temos que seguir os critérios da bula do teste. Esse novo teste, ele pede 10 dias de sintoma ou de contato direto com o caso positivo. Então, a partir do décimo dia de sintoma ou de contato direto com o caso positivo, o paciente pode ser testado. Então, a população que está com suspeita de que tenha Covid-19, não precisa desesperar, até porque todo o protocolo será seguido pelos profissionais da saúde? Sim, sim. O atendimento nunca deixou de ser prestado. Nós tivemos esse problema, como em outros municípios também tiveram problemas semelhantes, mas a população não precisa se desesperar, o atendimento não vai deixar de ser prestado, muito pelo contrário. Todos os dias nós estamos lutando para melhorar esse atendimento à nossa população. Então, quem tiver algum sintoma sugestivo de Covid, sintoma gripal, ou contato direto e permanente, aquele contato domiciliar, aquela pessoa que convive na mesma casa com algum caso positivo, com alguém que testou positivo para Covid, pode procurar a unidade Sentinela aqui na Academia da Saúde para ser feito o atendimento, a notificação e agendado a data do teste. Além deste espaço aqui, tem os pacientes também que estão sendo atendidos em casa, por meio de uma equipe também. Isso, nós temos os pacientes em isolamento domiciliar, pacientes sintomáticos, outros pacientes que porventura não podem vir até aqui à unidade, e eles estão sendo atendidos nesse momento que nós estamos fazendo a ação aqui. Tem um carro na rua fazendo a coleta do material em domicílio para que seja feita a testagem desses pacientes também. Esse resultado, ele sai na hora? Como funciona? Sim, os resultados aqui na unidade Sentinela, esses testes que nós estamos realizando hoje, eles saem com 10 minutos. Então, aquele paciente que foi notificado, que estava aguardando o teste e que foi comunicado pela equipe da unidade Sentinela, ele pode vir até a Academia da Saúde para ser realizado o teste e o resultado sai em 10 minutos. Após o teste, caso o paciente tenha um resultado positivo, ele tem que seguir um protocolo? Isso, isso. No momento do resultado do teste, caso tenha dado positivo para IgG ou IgM, a equipe já faz a orientação para esse paciente com relação às medidas que têm que ser tomadas e têm que ser adotadas. De forma técnica, como que está funcionando esses testes aqui? É tipo sanguíneo? Isso. O teste, ele é feito com a coleta de sangue no dedo, né? É feito uma perfuração com uma lanceta e nós colhemos o sangue que já é colocado na placa de testagem e o resultado já sai em 10 minutos. Então, é teste feito com sangue mesmo, mas não é coletado na veia, ele é coletado no dedo, como se fosse um teste de diabetes, de glicemia. Agora, Aldair, você, enquanto coordenador da equipe de combate à Covid-19 aqui no município, que mensagem você deixa à população diante dessa situação em que nós presenciamos uma subida no caso confirmado da Covid-19, assim como também casos suspeitos? Em todo o Brasil, tanto quanto aqui no município, como em todo o Brasil, nós já esperávamos essa segunda onda de contágio do Covid. Então, a mensagem que a gente deixa é pedir para a população se cuidar. Uma coisa que nós presenciamos muito aqui nesses dias de atendimento foi uma certa falta de cuidado e também um medo de procurar atendimento por conta do resultado do teste positivo. Então, nós pedimos que a população procure atendimento para que nos casos de sintomas gripais já venha procurar, tanto aqui como nas unidades de saúde, as pessoas também podem procurar, para que a gente consiga atender esse paciente o mais precoce possível. O paciente atendido com mais de oito dias de sintoma, ele tende a se agravar e aí o manejo, o cuidado, o tratamento, ele fica mais sério. Então, a gente pede que os pacientes procurem atendimento nos primeiros sinais e sintomas, para que a gente possa fazer o atendimento de forma precoce e evitar que esse vírus se agrave e se alastre também dentro das famílias, dentro da rede de contato dos pacientes. Obrigado. Obrigado.